Vamos falar de economia. Primeiro, o Brasil vinha crescendo bastante. É verdade. Não é? Depois vinha, não, não tem crise nenhuma, a gente tá, é uma marolinha e tal. Aí começou a parar de crescer e agora a gente tá entrando numa recessão que tá assustando os especialistas. Crescimento zero. Né? O que que você vai fazer pra colocar a economia brasileira nos trilhos? Nos trilhos do aerotrem, pra começar, né? Não quis dizer isso. O senhor que já veio fazer a campanha, não quis dizer isso. Primeiro, é mudar. Vamos falar sério aqui, gente. Mudar o modelo de desenvolvimento nacional que hoje está focado nos bancos e passar a colocar na produção, na produtividade. Nunca se viu em qualquer parte do mundo se controlar juros bancários, né? Aliás, inflação com juros bancários se elevando. Como é que um juro pode controlar o preço do tomate, do chuchu, muito menos do café ou qualquer coisa? É um absurdo nós darmos aos bancos tudo o que eles querem. Com juros altos, só se você tem a ideia, Danilo. Quando sobe-se o juro em 1% da taxa referencial básica que o Banco Central normatiza, o Brasil perde 25 bilhões. É um Bolsa Família, por vez. Então, nós temos que mudar isso. Nós temos que dar incentivo para a agricultura, o comércio, a indústria, produzir mais. Produzindo mais, você decai os preços. E é assim que você faz pra controlar a inflação. Agora, candidato, isso é importante o que você está dizendo, mas também é importante para quem quer ser presidente conseguir o voto das pessoas. Você acha que falando de juros, falando desse jeito, as pessoas entendem do que você está falando? Evidentemente que se fala também, né? Sobre outras coisas como saúde e educação, que são fundamentais. Agora, adianta, Danilo, você falar dessas coisas todas, se não tem dinheiro. Então, a Dilma e os governos que anteriormente tiveram antes dela, quebraram o Brasil. Quando o Fernando Henrique saiu, ele deixou uma dívida para o Brasil de 600 bilhões de reais. É dinheiro que não acaba mais. Entrou o Lula com 600, elevou essa dívida para 1,2 bilhão, ou seja, 1 bilhão, 1 trilhão e 200. E a dona Dilma, de novo, em quatro anos, colocou em 2 trilhões e cento e tantos. Não dá essa casa, esse estúdio todo aqui, tanto dinheiro que tem, que o Brasil deve. Então, falar de agricultura, negócios, saúde e educação, sem ter um orçamento compatível, é impossível. Por isso que eu quero fazer uma auditoria na dívida brasileira. Imediatamente, entrando no governo, agora falando sério, trem de lado, é auditoria nessa dívida bancária. Que o Brasil deve e não sabe nem quanto deve. É fundamental saber disso para que possamos colocar orçamento para tudo. Hoje, por exemplo, a agricultura tem um orçamento de 22 bilhões. A saúde, que é tão necessária, é 105 bilhões. A educação, 95 bilhões. E juros bancários, você paga 654 bilhões. Não pode, é a mesma coisa que uma dona de casa, gente, que tem um orçamento de 3, 4, 5 mil reais, pagar só de juros 2 mil. É impossível.